E não sendo eu profissional da área médica, não conhecendo com a profundidade que alguns outros, outras pessoas aqui puderam discorrer sobre essa questão, já que a minha seara e a minha área de atuação sempre teve muito mais voltada para outro ambiente, mas como parlamentar eu não posso desconhecer que a saúde pública hoje no Brasil se constitui talvez no mais, no maior e mais complexo desafio da sociedade brasileira. E aí não é permitido que nenhum político possa se alienar dessa discussão. De forma que eu tenho promovido um esforço para poder, por assim dizer, conhecer mais essa agenda, a agenda da saúde. Mas quero começar dizendo que nós temos uma compreensão de que o problema, como muito bem Cristina colocou, esse é um problema hoje de caráter estrutural, sem resolver o problema do financiamento e sem resolver essa questão da oferta de profissionais da área de saúde, que hoje é extraordinariamente concentrada a nível regional e espacial, essa é uma das mais perversas formas de concentração que existe no Brasil. É imaginar que os profissionais que atuam numa área crítica como essa, por circunstância de mercado, eles se movem em função não do que representa verdadeiramente o interesse da nação, que seria demais exigir deles. Mas, sobretudo, pela realidade de mercado e por uma circunstância que nós conhecemos, que são os polos de atração de profissionais de uma maneira geral, que se situam muito nas áreas urbanas, sobretudo em função da circunstância de infraestrutura e da vida que proporcionam a esses profissionais. O Brasil, é curioso isso, eu estive olhando a estatística, meu caro vice-governador João Lira, o Brasil, em termos absolutos, não tem um número pequeno de médicos, não. Para os padrões da Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem um índice razoável, ou seja, alguma coisa de um médico para 580 habitantes. A Organização Mundial de Saúde chega a indicar uma relação de um por mil. Agora, o que há de trágico no Brasil é essa má distribuição da oferta. Enquanto, por exemplo, na área metropolitana de São Paulo, essa relação é de um para 230 apenas, em algumas áreas da região norte do Brasil, por exemplo, essa relação é de um para 11 mil. Então, esse é o grande desafio. Como mudar essa matriz da oferta de profissionais de saúde, de modo a que se considere essa diversidade regional do Brasil e a constatação de que nós temos uma demanda muito forte em algumas áreas. Esse é um processo verdadeiramente complexo. Felizmente, nós pudemos registrar em Pernambuco, por uma posição muito proativa do governo estadual, uma preocupação de levar as faculdades de medicina para o interior de Pernambuco. Graças a esse esforço que o governo do estado vem promovendo, nós teremos faculdade de medicina em Garanhuns, dentro de pouco tempo, quer dizer, teremos na unidade do agresso interigional e ainda no sertão, em Serra Talhada e em Caruaru. De modo que esse é realmente o esforço que se deve buscar, oferecer a oportunidade de que o cidadão que mora no interior desse país possa ter acesso a esses custos e devolver às comunidades a que eles se vinculam esse investimento que, de qualquer maneira, está sendo feito nesse profissional. Quanto à questão da portaria 134, como aqui já foi dito, não há nada o que fazer porque há um preceito constitucional. Quem disser que o Brasil já é o país do jeitinho e dos artificialismos, vejam o tempo que tivemos para encontrar um processo de adaptação já. E, evidentemente, por força das circunstâncias, não pudemos fazer. Isso significa que o processo e a solução é complexa, não tem solução simples. Mas eu quero, desde logo, me alinhar com as posições que foram aqui expressas, com a posição que o senador Humberto Costa, a sugestão do senador, que é de podermos fazer uma audiência, essa semana ainda, com o ministro Alexandre Padilha, levando a ele a nossa preocupação com o problema e discutindo, então, quais são as alternativas, o que é possível fazer. Uma flexibilização da portaria não é provável. Um amplo conserto aí com os órgãos de fiscalização para que se tenha aí alguma possibilidade de promover um ajuste nesse processo, nessas áreas críticas, dentro de um sistema aí de transição, não sei se isso é possível. Mas eu quero logo me colocar à disposição para que eu possa estar associado a essas iniciativas e, para isso, eu ofereço lá a minha disposição de poder acompanhar esse assunto, ir à audiência e poder depois, junto a representantes aqui da classe política do Estado, que conhecem mais essa agenda, para que eu possa também me integrar. Quanto à Emenda 29, eu já afirmei e reafirmo o meu compromisso de lutar pela aprovação da Emenda 29, que me parece que é algo fundamental. Quero, finalmente, deixar a todos aqui os meus cumprimentos, a satisfação que tem de mais uma vez atender essa convocação da AMUP e dizer que, quando essa entidade promove, como em muito boa hora está promovendo essa discussão, a força associativa aqui da AMUP e, evidentemente, essa articulação com a classe política do Estado vai servir para que possamos juntos encontrar os caminhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.